Jornal da Manhã. Grupo Tonheiro Informa a hora certa. Ativa bom dia às sete e cinquenta e nove. Informou o Grupo Tonheiro, amor e desenvolvimento pelo Nordeste paraense. Mativa FM. Vem aí a nova Nativa FM. Agora na frequência noventa e dois ponto cinco com cinco mil watts de potência. Aguarde em breve Nativa FM noventa e dois ponto cinco. Deputado Antônio Tonheiro sempre buscando melhorias para todo o estado do Pará. Na Assembleia Legislativa sempre atuante. Levando e votando projetos que favoreçam o povo paraense. Saúde, educação, meio ambiente, saneamento básico, segurança. Tudo isso e muito mais são objetivos do deputado Antônio Tonheiro. Com o compromisso de sempre estar fazendo pelo povo do Pará. Deputado Estadual Antônio Tonheiro. Homem de coragem e compromisso com o povo do Pará. Autocintermais, serviços elétricos, serviços de ar-condicionado em veículos leves e pesados, alinhamento três D, balanceamento última geração, serviços mecânicos em geral, diagnóstico e rastreamento, injeção e peças para carros, caminhões e tratores. Acessórios, baterias e pneus em geral para caminhões, tratores e carros de passeio. Autocintermais, na Avenida Fernando Guilhom, próximo ao Posto Aurora. Fone 981630965 e zap 985184794. A Nordeste Premiada, toda extração tem ganhador ou sair. Sou Santiago de Irituia, ganhei um celular na Nordeste Premiada, faça como eu, compre e acredite. Meu nome é Pedro, eu sou de Mãe do Rio, bairro Nazaré, comprei uma cartela da Nordeste Premiada e fui sorteado. Nordeste Premiada, transparência e credibilidade, sempre fazendo você feliz. Chegou a promoção. Minha conta de energia paga. Isso mesmo, a Nativa FM paga a sua conta de energia. Para participar, basta você tirar uma foto do seu cartão de energia e enviar para o nosso número do WhatsApp noventa e dois zero nove dezoito vinte e nove ou deixar uma Xerox na recepção da rádio e todo mês a Nativa FM sorteia um talão e paga pra você. Mas atenção, a promoção não é acumulativa, Nativa FM, a rádio que mais dá prêmio em toda a região. Não é isso. No supermercado Peg Pag, as promoções não param. Ambasteça com os melhores produtos com a qualidade e o menor preço da cidade. Visite a nossa panificadora, você vai encontrar a maior variedade de produtos que vão dar água na boca. Atendemos também por encomenda, pelo fone três quatro quatro meia vinte e nove noventa e quatro. Venha fazer uma visita no campeão da sua economia e aproveite pra você adquirir o cartão Smart do supermercado Peg Pag e confira as vantagens para o cliente Smart. Crédito fácil, até quarenta dias para pagar, sem juros e muito mais segurança. Para adquirir o seu cartão Smart é muito fácil. Só precisa trazer o seu RG CPF e um comprovante de renda ou residência. Supermercado Peg Pag e estamos localizado na rua Magalhães Barata, no centro do comércio de São Miguel do Guamá. Passe lá. Vem aí o adversário do Fumaça Show. Se chegue pra pé. É sábado, 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 vinte e sete de julho. Sabadão vinte e sete de julho. Na sede do Irituiense, sede do Irituiense, a festa de adversário do Fumaça Show. Fumaça Show. E mais galera, lançamento do seu mais novo CD. Participação Miguelzinho do Arrocha e Cia. Mesas, a vinda com a direção da festa. Cerveja em garrafa, a festa toda. Apoio, Rádio Nativa FM, Marcos Tunheiro e deputado Antônio Tunheiro. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia aqui, na Nativa FM, você fica bem informado no programa Alerta Geral. Com uma equipe de jornalismo deixando você bem informado de tudo o que acontece na sua cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Na área policial, área hospitalar e bastidores da política. Alerta geral, a notícia em tempo real. A Ultramédia informa que agora está em novo endereço, na Avenida Castelo Branco, número setecentos e dezoito, no centro de Mãe do Rio, descendo a rua do Banco do Brasil. Estamos em um ambiente mais confortável, para melhor lhe atender. Disponibilizamos de consultas especializadas, vários tipos de ultrassons, todos os tipos de exames de sangue, preventivo, eletrocardiograma e muito mais. Venha nos fazer uma visita e conte com um atendimento e serviço de alta qualidade, com preços acessíveis. Ligue trinta e quatro, quarenta e quatro, vinte e dois, meia três ou nove oito dois noventa vinte e sete oito dois ou nove nove três sete oito noventa e oito dez. Aguardamos por você. A Autoescola Carvalho traz vários serviços para você que quer se capacitar para se tornar um bom motorista. Temos primeira habilitação, mudança e inclusão de categoria e renovação. Temos parceria com análise clínica Augusto Mendonça, exames toxicológicos para habilitação, admissionais e demissionais e para concursos públicos, cursos para motorista, MOP, emergência, cargas indivisíveis, transportes escolar de passageiros e mototaxi. Tudo em um só lugar. Na Autoescola Carvalho, na Rua Raimundo Alencar, número quinhentos e doze, no centro de Mãe do Rio. Fone trinta e quatro quarenta e quatro onze cinco meia ou pelo zap noventa e um sete 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 um cinco cinco ou nove meia vinte e quatro meia nove quatro quatro. Nas casas de Carne Lima, você encontra a maior variedade de carnes bovinas, suína, frangos e pra você que vai fazer aquele delicioso churrasco, temos a melhor carne da cidade, cervejas, refrigerantes, carvão e temperos em geral. Casas de Carnes Lima, em dois endereços, na travessa vinte e três de dezembro, centro, fone nove oito três zero quatro vinte e cinco oito um e na travessa Tatajuba, fone nove oito três zero sete zero zero sete meia. Casas de Carnes Lima, muito mais qualidade em sua mesa, em Capitão Poço Pará. Grupo Tonheiro. Alô cavaleiros e amazonas de Iritu e toda a região, vem aí, dia quatorze de julho, a quinta cavalgada do Parque Peão da Roça, na Vila do Pinheiro, em Irituia. Saída da fazenda camponesa às nove horas da manhã, com café da manhã, para os montados e para os senhores competidores, ao ver a ferra da bezerra em uma das modalidades mais elegantes do rodeio brasileiro, vai ter prova de tambor. E o show é por conta deles, Luana Leitão, tomando uma gachaça, Neno Porroseiro, Madison Pelitrão e Munique Moral. Apoio total, deputado Antônio Tonheiro, Câmara Municipal de Irituia, Rádio Nativa FM, depósitos de bebidas São Miguel, Alice Caramelo, Niel do Ponto do Frango e Marcos Tonheiro. E a locução é minha, Benefilho, uma organização Nené com a família. Você sintoniza Rádio Nativa FM, operando em oitenta e oito vírgula cinco, Rádio e TV Nativa, Estúdio e Centro de Produções, Avenida Júlio Ribeiro Tavares, Centro, telefone três quatro quatro três onze vinte nove e meio. Rádio e TV Nativa, arroba hotmail ponto com, Irituia, Pará, Brasil. Alegria de estar com o seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, uma melhor estação. Está chegando no seu rádio. Programa Só Filé. Alegria e descontração. Animando e agitando. Com o horóscopo do dia, as fofocas da TV, notícias, alô da galera e a sua participação. Ligue e participe. Três quatro quatro três, onze e vinte e nove. Programa Só Filé. A Neysa Borges, programa Só Filé. A locutora do sucesso, vem curtir, sintonizar, na Rádio Nativa FM. Opa, salve, salve, bom dia nativos, bom dia nativas, tudo bem com vocês? Começa no programa Só Filé, muito prazer, satisfação, né? Locutora do sucesso, a Neysa Borges, dizer, meu amor, eu todinha pra você. Ai, minha paixão. Afinal, tá começando mais uma edição do seu programa da Manhã, da Nativa, programa Só Filé. Programa Só Filé. É, hoje quarta-feira, ou na meiuca da semana já, menino, tá passando rápido o tempo demais, né? Três de junho de dois mil e dezenove, onde já concluímos cento e oitenta e quatro dias do ano, restando então cento e oitenta e um dias. Olha, a fase da lua é nova, meu amor, fase da lua nova. Hoje é dia de felicidade encontrando você, meu ouvinte. Pode participar com a gente, três quatro, quatro três, onze, vinte e nove, nove, nove dois, zero, nove, dezoito, vinte e nove, é o WhatsApp da Nativa FM, a rádio número um, a rádio do seu jeito. Programa Só Filé, oferecimento deputado estadual Antônio Antônio em fatos históricos, jornalista. Tchau.